De volta a Shop Tour Cinete Cirúrgica, uma loja especializada em acessórios cirúrgicos, equipamentos e também a linha de produtos ortopédicos. Vocês fazem aqui também um trabalho de podologia, Sandra? Temos profissionais altamente treinados, inclusive para diabéticos que tratam dos seus pés. Tá certo, então aproveite, eles estão fazendo promoção em parceria com a Carimed, que tem a linha de cilindros de oxigênio. É para tratamento domiciliar, indicado pelo médico e olha só, acessórios aqui que facilitam bastante. Por exemplo, esse cilindro já com esse acessório completo, para a venda, ele sai por quanto? Sai em promoção de R$ 345,00 por R$ 295,00. Isso para quem faz inalação em casa também, né? É muito bom para quem tem problemas pulmonares, agora no inverno começa o problema de bronquite, de asma, isso é muito bom. E para a locação, Sandra? Esse cilindro está em promoção, locação a partir de R$ 30,00. Ah, lembrando, os dois já com a carga, viu gente? Inclusive a Carimed repõe a carga na casa do paciente. Isso, o paciente não precisa ter trabalho nenhum. E aqui você vai conferir a linha de produtos para diabéticos. Para, inclusive, controlar a glicose em casa, tem esse equipamento aqui completo, aliás, é um kit da Advantage, que o pessoal da Cinete Cirúrgica tem para você em promoção. Esse kit é composto do que, Sandra? É o aparelho para medir, a caneta, as lancetas e vem uma caixa de tiras com 25 tiras. E o preço do kit? Está em promoção de R$ 220,00 por R$ 195,00. R$ 195,00. Eles têm acessórios também ortopédicos aqui na Cinete Cirúrgica, é só conferir. O horário é de segunda a sexta, das 8h até 21h e sábado, das 8h até as 20h. Avenida Luiz Dumont Vilares, 1054, Parada Inglês. O telefone daqui é? 69710749. Cinete Cirúrgica, anote aí. Cinete Cirúrgica, anote aí. Obrigado.